8 de janeiro de 2015 A Chroma Case talvez tenha sido lançada a skin de faca mais rara do CSGO Eu tô falando da skin Doppler Eu acho que ela se tornou a mais popular pela sua variação de paternes Incluindo aí 3 paternes raros Então tem Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Safira, Rubi e Black Pur Eu já falei aqui no canal muito sobre as facas Black Pur Pra quem não sabe, resumindo as skins Doppler e suas fases A skin Doppler tem uma base preta com detalhes em azul ou vermelho A Phase 1, ela tem muito preto, um pouco de vermelho ou rosa Na real, vermelho é mais no Rubi mesmo Antes disso, é mais rosado Phase 2, que é melhor que Phase 1, tem muito mais rosa A Phase 3, ela é muito escura, tem pouco azul e até algumas manchas esverdeadas Já a Phase 4, a escura, tem bastante azul Algumas são chamadas até de fake Safira Porque realmente possuem muito, muito azul Depois tem a Safira, 100% azul Rubi, 100% vermelha E a Black Pur, nada mais é a mistura da Safira com a Rubi Azul com vermelho, roxo As facas Black Pur são roxas, né? Um roxo bem escuro E eu não indico essas facas, né? Eu não indico pelo simples motivo Delas serem caras Porque são raras, dropam pouquíssimas no mundo Eu risco dizer que é mais fácil dropar Safira e Rubi do que Black Pur Mas, embora seja rara, a demanda não é tão alta Rubi e Safira são caras e são líquidas porque a demanda é altíssima Todo mundo quer uma Safira ou Rubi Black Pur, mais ou menos Rapaziada, não curte tanto, então eu não recomendo porque são caras e liquidez é baixíssima Porém, rapaziada, nesse vídeo eu vou estar contando para vocês sobre três novos patterns que eu descobri Para as facas Black Pur E podem deixá-las um pouco mais valiosas São patterns que até hoje nunca foram falados, né? Na real tem um vídeo na gringa que fala sobre Mas, resumidamente, podemos dizer que é possível dropar no CSGO Embora quase impossível A Black Gold Pur Ou a Gold Black Pur Chama como quiser Pouco muda Dezembro Já acabou O ano de 2022 Já começou Mas vocês ainda tem alguns dias para utilizar o cupom SAFIRA E participar do sorteio do mês passado Ou ano passado Que é de uma Dragon Lore Mais três facas Butterflies O maior sorteio que eu já fiz na história CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Mas, resumidamente São facas Black Pur Com uma quantia muito alta de amarelo Esse amarelo se destaca tanto E ele fica posicionado de uma maneira Que assemelha a faca Black Pur a uma Marble Fade, por exemplo Onde você tem ali divisões de cores diferentes na faca Então eu vou listar aqui para vocês três paternes O 278 Onde o amarelo para alguns é um pouco esverdeado E está quase ali no meio da Karambit O 722 Onde esse amarelo é apenas um detalhe na ponta da Karambit E na minha opinião, o melhor Onde esse amarelo é muito destacado O 386 Onde a Karambit Black Pur Acaba sendo uma faca de três cores Tem o amarelo na ponta Mas se você der muito zoom Você vê que começa um cinza azulado Depois vai para o amarelo Puxa o rosa e termina no roxo Então são quatro cores, na verdade O que é uma parada bizarra Porque assim como a Safira é azul A Ruby é vermelha e a Black Pur deveria ser roxa Não, tem Black Pur com quatro cores diferentes E eu acho isso... Cara, é bizarro É muito bizarro Cada uma dessas Tanto a 278 Quanto a 722 E a 386 Existe uma de cada no mundo A 722, por exemplo Está anunciada por 11 mil dólares É do Smoke Um colecionador alemão que eu já negociei E a 278 Está anunciada por 20 mil dólares Eu Especialista no mundo das skins Acabei de descobrir um novo tipo de skin Que sempre esteve aí Eu nunca soube, mano É foda Sensacional Esse vídeo vai pro ar O que é isso?